olá amigos vamos fazer mais um vídeo unboxing agora de uma uma ai outra palavra soft esse aqui é um modelo que está na descrição como um pump shop tá para esferas de plásticos bibis né de 12 gramas 20 gramas né eu vou fazer aqui um vídeo unboxing ó repare o tamanho até que é pequeno na embalagem nem comparação aqui com a minha mão então eu vou ver aqui um ver aqui como que ele veio estava super barato esse modelo no mercado livre tá na data do vídeo estava na faixa de 120 poucos reais tá aí tava variando o preço de 124 127 129 então eu vou fazer aqui um box para vocês ver tá vou deixar o link na descrição de todos os os links que estão com esse valor próximo aí então tem que ser rápido para adquirir né na data de subir quando eu postar o vídeo você já tem que ir lá e ser rápido que acaba tá e olha só que legal a caixinha dele própria né desse tamanho tá a cor eu não sei ver se você veio tava tudo preto lá no mercado livre não tava assim marromzinho tá imitando madeira mas tá aí ó importada o outro lado da caixa para vocês verem como que é certo todos os detalhes e distribuído pela ó então vg pump é o modelo de referência tá com durex lacrado os dois lados aqui ó certo então durex e já tava aberto durex então vamos começar por aqui para a gente ver como já foi aberto talvez o vendedor tenha conferido e ou adicionado alguma coisa então vamos visualizar caiu aqui já no chão e como tradicionalmente vem um saquinho de bebês esferas de plástico na cor branca de qualidade vamos ver o que mais temos aqui temos aqui o danado e o que mais temos aqui tá tá o manuel ok é bom vocês verem certo específico com o modelo como utilizar o ângulo papar lubrificação modelo das bolinhas de plásticos e sobre a ponta tá e a esquema de um alvo marcador para você ir marcando claro que antes de você utilizar se você tiver uma impressora digitalizadora você pode digitalizar pesquisar e e fazer várias copas dessa desse papel aqui tá você pode fazer várias cópias né isso aqui vai como ver né esse outro aqui seria a nota fiscal beleza então tá isso aqui aqui é o danado olha aí tudo preto né bem Lefe o peso maior tá aqui que já dá para dizer que o peso tá tá ali ó não não ela já pesa para aquele lado made in China então vamos visualizar e já vi aqui um problema quebrado veio quebrada então vamos ter que entrar em contato com o vendedor porque logo eu percebi que estava muito amassada que a caixa né olha a embalagem a embalagem a gente vê aqui tá meio dobradinha então já a gente já vê que os correios aí joga para um lado para o outro sem dó e como eu disse sempre falo nos meus vídeos e é plástico não tem essa de polímero polímero é apenas uma palavra bonita tá para não ficar falando que é plástico nossa objeto de plástico credo é isso aqui ó isso aqui é o seu polímero que eu falo que é plástico dá para ver até o peso lá dentro olha só o peso então vamos entrar em contato com o vendedor e solicitar a troca vou ver qual é o método que ele usa se ele manda motoboy ou se eu tenho que acionar a devolução através do mercado livre primeiro vou entrar em contato mandar foto e ver o que que dá certo então vamos visualizar aqui ó ó aí a gente puxa ela aqui ó e eu vou dar uma seco aqui que não é recomendável bem duro em em duro mesmo né e não é aí ó e não tem nada de regulagem temos a ponteira aqui para gente ver ó opa a ponteira Ela não veio encolada Não estou vendo vestígio de cola É só encaixado Mas era para estar colada assim Que dá para ver que está meio esbranquiçado ali Que ressecou Está aqui E é isso aí Os parafusos para abrir deve ser coisa fácil Só aqui que não Parece que não segura Esse cachorro Não segura Deixa eu ver se dá alguma diferença Não dá mesmo Puxando ele não segura Só uma molinha para enganar mesmo Para destravar Você segura aqui e aperta E deixa voltar Então é isso aí galera Eu vou deixar o link na descrição Esse daqui é apenas um detalhe que aconteceu Vou entrar Eu tenho que entrar Porque eu não vou ficar colando isso Eu compro um negócio para ficar inteiro Não quebrar disso desse jeito E vamos ver o que vai dar Com o vendedor No mínimo isso aqui bateu O pessoal jogou dentro das vãs Dos correios do Mercado Livre Tem até marca de furo Que eles vão jogando e pisando em cima Sem dó Então é isso aí E ver o que dá Beleza? E vou testar ali no alvo Para ver qual é a precisão disso aqui Então é isso aí Continuando Já testei ela aqui Com algumas esferas Você pode estar utilizando Tanto de 12 gramas 15 gramas Ou acima 20 25, 30 gramas O que você acha aí Eu testei Com os dois modelos de esferas Que eu tenho aqui E funciona muito bem A pressão é muito alta É duas vezes mais forte Do que uma besteirinha Dessa daqui Esses modelinhos assim Está no nível da M4 De potência Exemplo Se uma dessa aqui Em média 120 150 Só exemplo 150 Isso aqui vai uns 300 280 Ou passa Nenhuma é igual a outra Teria que ter um medidor Para poder medir Exatamente Quantos FPS Ela alcança Mas isso é só para Ter uma base Para vocês terem a noção Que a potência É alta O negócio é que ela é muito leve Só tem só uma barrinha de ferro aqui E O esquema de carregamento É aqui no alvo Tá No segundo alvo Leva para trás E é bacana É bom Tá Você só tem que Jogar As bebidas aqui dentro Você joga ela aí Eu joguei só três Você pode jogar até só uma aqui Ela vai puxar Porque ela Pega Corre Desce E fica presa aqui no caminho Tá Então você pode encher aí Boa aí umas vinte Trinta Ou o que couber Beleza Depois você fecha Porque você vai utilizar Essa mira aqui Tá É muito potente Então Se eu for utilizar alvos Assim como eu utilizo Tem que ser de longe Porque no meu caso Aqui meu alvo está tão usado Que o silicone Aqui o gel Não está segurando Com tanta força Tá O que que acontece Eu faço O Com ela O dispa Com ela Só que a bolinha Bate no alvo E recocheteia O gel lá Já não segura De tão forte Que é Só consegue segurar Dessas daqui Esse daqui Eu tom Miro lá Ele segura Mas com essa daqui É tão forte Que ela recocheteia Em tudo quanto é lugar Então tem que tomar cuidado Seguir o manual Sempre que for Armar A base dela Está apontando para baixo E você Por que que tem que estar Indica Sempre Virar para baixo Para poder engatilhar Aqui ó Para as bibis Que estão aqui ó Né ó Tá vendo que ela volta Para elas Pegarem a fila de entrada lá Uma atrás da outra Por isso você tem que Apontar para baixo Para as bibis Já entrarem no caminho Aqui que percorre Aqui dentro Aí você vai lá no Aqui na empurradura Aqui ó Engatilha Apontando para baixo Pronto Já foi Já está a primeira Lá dentro Tá Isso aqui é enfeite Isso aqui não engatilha Não fica travado Ia ser bacana Se ficasse engatado Né Se pudesse Nem que seja de enfeite Se ficasse aqui né Aqui atrás É quando você dispara O puxador aqui Né O mata a capinha aqui Tem o mata a capinha E aqui o puxador Eu tenho que falar Diferente aí Para o youtube não pegar Né Então Ele é super duro Viu É duro mesmo hein A pressão da mola Aqui dentro é alta Tá O cano O cano que percorre a BB É compridão Olha o tanto que a BB Tem que percorrer Maior do que uma M4 Aparentemente Tá Então a bolinha aqui Não sofre Aparenta não sofrer com Aquele mal de ser necessário Um hop-up Então ela vai reto Vai muito reto A uma distância bem longa Com a esfera Pesada Né Não as de 12 gramas Mas com as de 20 gramas Ou acima Vou dar ali no papelão Ó Pra ver se a gente consegue Perfurar Ali ó A caixa de papelão E olha só A potência Então Acabou de aparecer aqui O buraquinho E aqui está A BB Aqui ó Ali ó Olha aí ó Ó O furo que fez ó Certo Inclinado para baixo Engatilha Pra bolinha descer E vamos ver de longe Se eu consigo acertar ali na caixa Um pouquinho mais de longe Vamos ver Dá uma miradinha Foca lá na caixa Tenta Vamos Foca o celular lá na caixa E ó Tenta pôr a mira mais ou menos Quase que no mesmo buraco Cagada hein Quase que no mesmo buraco Só que mais longe O estrago foi até maior Tá vendo Teve Aqui ó Igual vocês viram né A bolinha deve ter Ah ela está aqui Até aqui ó Depois eu tiro Tá Então Fura Vocês terem noção do nível da potência Fura Um cuidado que você deve ter aqui Só para finalizar Porque ninguém fica falando nos vídeos de demonstração Esses detalhes né O pessoal só quer saber divulgar e já era Eu não Vou colocar algumas aqui Para mostrar para vocês verem o que acontece Ó vou colocar quatro bebidas aqui né Então a gente coloca as quatro aqui Beleza E fecha E fecha Não esquece de fechar essa tampinha aqui não Tá Porque isso aqui é fácil de esquecer Porque você vai utilizar essa mira né Se você deixar aberto pode ser que fique meio troncha para cima ó Aí a mira fica totalmente desregulada Então o máximo Para ficar mais alinhado possível É claro que não é 100% né Um negócio de plástico desse aqui A mira Mas Dá para você utilizar sim E o que eu ia falar Deixando para baixo Você puxa a primeira Tá Já tem uma bolinha lá Engatilhado Tá Procure não Puxar de novo Ah eu esqueci Não tenho certeza Cheio de bolinha aqui dentro ó Tenta não Puxar de novo Por quê? O que vai acontecer? Ela vai levar outra bolinha por trás Da que já estava lá Tá Eu vou fazer uma aqui ó Ó Saiu uma Só que A outra Entrou aqui dentro Parece que ela está por aqui ó Tá Mesmo Eu Retirando Retirei certo A segunda bolinha que foi ó Ficou presa aqui dentro Tá Isso aqui é um detalhe Ela está aqui Tá vendo? Aí você vai ficar chacolando Para baixo ó Para tirar ela Vamos Para ela sair ó Ó Já saiu Tá vendo? Não precisei nem Disparo aqui ó Ela já saiu ó Tá vendo? Se caso acontecer isso aí Dela ficar aqui ó Só puxa Que ela já libera o caminho Que ela já libera o caminho para sair ó Já não está mais aqui ó Tá Aí é só desarmar aqui ó Você puxa aqui e desarma né Como eu estou só com a mão ó Vai já seco mesmo Ó Não tem mais nada Tá vendo? Isso aqui é só um detalhezinho para finalizar aí Caso acontecer com você De você puxar duas ou três vezes E uma sair E as outras Ficarem aqui por adentro Aqui presa né É só você Puxar aqui Né? Você puxa E vira aí para ela ir saindo Beleza? Aí elas não vão ficar aqui Por dentro aqui Jogada É facinha né Tem que falar os detalhezinhos Que se daqui Você não vai ver nenhum vídeo aí Explicando aí ó Pode ver Tudo quanto é vídeo aí Que os caras filmam em 4K Com máxima resolução possível Mas não falam Tá? Eu procuro mostrar o mais perto possível Os detalhezinhos ó É simplesinha Mas é bacana Em relação a potência É incrível mesmo Tá? E aqui A ponteirinha aqui Ela saiu ó Tá vendo? Tá ressecado Quebradiço Já veio assim ó Já veio assim ó Quebradinha Não sei se foi pancada Ou se é na hora de encaixar Ó Tá vendo? Ela já veio assim Por isso que ela estava saindo No início facilmente ó Tá? Mas Normalmente parece que ela vem Colada né Mas Tá bom Beleza? Deixa eu mostrar aqui Como que é Vamos tentar ver aqui ó Tem uma bolinha aqui Ele tem um detalhezinho aqui Uma bolinha em alto relevo aqui Bem aqui ó Um relevo aqui E um outro alto relevo aqui Eu não sei se é para adaptar A algum tipo de alguma coisa Ou o que Tá? Olha aí ó Imagina A distância que deve ser Para percorrer essa bolinha lá dentro né Beleza amigos Tá? Então É isso aí É uma pump Pump Shot Pumpe É isso daqui ó O nome pump É derivado dessa base aqui Que você Para você poder Recarregar né Você tem que puxar esse pump Aqui é o nome né Normalmente isso daqui é Era de madeira né Tem uns modelos de madeira Que é marrom Que é bonito Aqui e aqui A empunhadura de madeira né Nas tradicionais Ela é compridona assim né Costuma ser compridona Tá? Mas na década de 80 Os pessoal costumava serrar ela Para poder ficar mais curta Tá? Aparece até em alguns filmes Que nem no filme lá Eu acho que o Evil Dead Que mostra o Ash Cerrando Com a serra elétrica Para poder ele adaptar Um bagulho que Para ele puxar mais rapidamente né Para aquela coisa compridona Não ficar atrapalhando né Ele até Ele até roda Ela na mão assim ó Né Para aquela empunhadura Né Aí antigamente Os bandidos Antigamente Serrava para poder Esconder dentro do jaleco né Para não ficar aquele Trambolho compridão né Aí ficava mais fácil Para esconder dentro do corpo Né Isso aí é da década de 80 Aí agora eles fabricam Já a serrado Tá? Mas originalmente O negócio é compridão assim ó Mas é isso aí né Beleza? Então galera Link Na descrição Do vídeo